Galera, eu dei um pulo aqui na BYD e dei de cara com essa van, uma T3, 100% elétrica, que eles vendem aqui na BYD. Um dos modelos que eles vendem aqui na BYD. E olha que interessante que eu vou mostrar pra vocês, galera. Bom, começando pela parte de trás, a gente tem todo o conjunto, por mais que ela seja elétrica, a gente tem conjunto em halógeno, tanto na luz de freio, luz de posição, seta e ré. A gente tem aqui o nome do modelo T3 e aqui embaixo a gente tem uma câmera de ré ali também, com sensores de estacionamento aqui também. O que eu achei interessante aqui atrás é esse botãozinho aqui, vocês estão vendo que ele tem um botão. Esse botão com a chave próxima, perto, ou seja, chave presencial, a gente tem a abertura do porta-mala, travamento e destravamento do carro. Uma chave quadradinha. Você com a chave próxima, se você apertar aqui, você destrava tanto o porta-mala, deixa eu abrir ele aqui. Ó, destravi o porta-mala, quanto as portas da frente também. E ele também serve pra você fazer o fechamento, né? Então, fechando aqui, ó. Ah, não bati com força. Vou abrir aqui. Ó. Aqui você apertando, você faz o fechamento do porta-mala e do carro, das portas do carro à frente também. Bem interessante, né? Tem mais uma opção de botão na parte de trás. Bom, vindo pra lateral do carro, a gente tem... O carro tá sujo porque ele vai passar pela lavagem de entrega, esse carro vai ser entregue. Então, na lateral, a gente tem uma roda de ferro com freio a disco, né? É difícil ver, vamos com freio a disco atrás. Na verdade, eu nem lembro. 1,9560, aro 16, tá? 16 polegadas. Vamos abrir o carro aqui. Aqui a gente tem a porta lateral. Opa. Pronto. A porta lateral. E olha o acabamento aqui, olha. Ele é isolado. É um furgão, né? Então, ele é meio que isolado. Na parte da frente, a gente tem LED de luz como luz do salão, ó. E olha que legal. O chão, o piso de ônibus. E ele tem a porta do outro lado também, com os travamentos ali, ó. Tem uma alça aqui também, pra você abrir por dentro. Botão trava e destrava aqui, ó. Interessante. Bom, vamos pra parte de dentro aqui. Aqui você tem mais um botão, ó. Pra você fazer a abertura da porta. Como é uma chave presencial. Vamos lá. Vamos começar pela porta. O acabamento de porta é todo em plástico, tá? Então, a gente tem vidro automático somente para o motorista. O passageiro não tem. E travamento das portas. Eu não vi... Ah, tem, ó. Tem regulagem do retrovisor elétrico. Fica aqui embaixo. E a altura de faixa dos faróis. Um porta-copos aqui. Deixa eu entrar nela aqui. Deixa eu fechar aqui a porta. Vamos entrar nela aqui. Pô, a vanzinha é maneirinha, cara. A vanzinha é maneirinha, ó. Não é não? Volante de Tucson, 2011. Bem legalzinha. Bom, vamos ligá-la aqui. Vou botar a chave. Ó, aqui tem um suporte pra chave. Vou colocar ela aqui. Eu vou falar com vocês. Bom, pé no freio. Start-stop. Nossa, a tela aqui eu achei uma tela mais simples, né? Ela é... Ela é uma tela digital, mas tem aquelas meio digital Windows 95, sabe? Não curti muito. Deixa eu ver. Vamos desligar ela aqui, ó. Ó, a bioide alta. Tá vendo? Meio que travando, assim, tipo... Celular Nokia. Ó, ó lá. Bioide alta. Achei que faltou mais definição na telinha ali. Mas, enfim. A gente tem aqui... Vamos ligar o ar-condicionado aqui. Pera aí. Ah, temperatura. Velocidade no mínimo. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre o ar-condicionado. Ui, liguei. Alto demais. Pera aí. Não, é recirculação que eu queria. Bom, beleza. Bom, vamos lá. Como eu tava falando, retrovisor elétrico. Então, aqui você consegue, ó, controlar o retrovisor. Bem legal. Altura de faixa dos faróis. Aqui a gente tem a abertura do capu, lá na frente. E do bocal de carregamento da tomada. Porta-copos aqui. Aqui é um porta-objetos. Tem um porta-carteirinha aqui. Porta, sei lá, caneta, enfim. Algo pequeno. Saída de ar-condicionado. Aqui tudo duro. Material duro, tá? Tem airbags frontais. Aqui você tem um controle de mídia do som, ó. Aqui tem um... Pra você mudar... Entre rádio e estação. Entre rádio e estação, enfim. E aqui você também tem um controle de mídia aqui pra mudar as estações. Bem legal. Realizar e finalizar chamadas aqui. Aqui o botão de Entra, Seleção. Provavelmente alguma coisa do computador de bordo, ó. Você vê a parte de bateria, pressão dos pneus, tempo de viagem, velocidade por hora. Tem muita coisa ali que você consegue. Bem completinha. Só tá em inglês. Eu não sei se a gente consegue passar pra português. Aqui na lateral a gente tem o velocímetro analógico. E aqui a gente tem... É... Ih, mano. O que é que... Ah, tá. Velocidade em... Eu fiquei na dúvida agora. A porcentagem de bateria e a velocidade quando ele tá no motor elétrico aqui, ó. Aqui em quilômetros por hora e aqui em motor elétrico. Estranho, né? Tem gente bem diferente isso, né? Mas, enfim. Kilowatts. 100 e zero. Nível de combustível. Vamos botar assim. Bom, é... Tem um botãozinho aqui. O que é que muda aqui? Ah, aqui você muda pro trip A e trip B ali, ó. Trip A e B. Poderia ter sido aqui esse botão, né? Tá faltando aqui a função pra ele. Bom, a multimídia também não tem nada de alta qualidade. Aqui a gente tem um botão de alerta, tá? Aqui é tudo em plástico, é... Prata, né? Aqui provavelmente lá fora ele deve ter algumas outras funções que aqui ele não tem. Freio eletrônico, né? Isso é bem legal. Nossa, as mensagens são todas em inglês, galera. Todas em inglês. Então aqui a gente tem o freio de mão eletrônico. A gente tem mais um porta-chaves aqui. Tem um porta-objetos... Ah, é um cinzeiro. Gente, quanto tempo que eu não vejo isso? Um cinzeiro aqui. Mas se é que isso sai, sai. Tem que sair, né? O cinzeiro, você tem que sair pra poder jogar fora. Gente, quanto tempo que eu não vejo um cinzeiro. E agora, como é que coloca? Porque eu não sei como é que coloca, Jesus. Bom, vou deixar aqui fora, depois eu tento. Já quebrei o negócio. Aqui a gente tem parte de iluminação também. O que será que é sendo isso aqui? Controle de estabilidade de tração. E aqui é uma tomada 12 volts, tá? Bem legal. Bom, agora eu fiquei bolado com isso aqui, mano. Como é que eu coloco isso aqui de volta? Um porta-objetos aqui. Temos uma USB aqui, pra carregamento, ó. Rápido, do tipo A. Aqui ficou como um porta-chaves, ó. Mais um porta-objetos aqui. Hum, tem a parte de esfriamento de banco, ó. Tanto do carona quanto do motorista. Bom, bem completo, ó. Mais um porta-copos aqui, ao centro. E mais um porta-objetos aqui também. Tem mais um espaço aqui atrás. O triângulo fica lá no fundo, né? Olha, tem apoio de braço até aqui no banco, ó. Ah, tá aqui, ó. No motorista tem um apoio de braço aqui. E tem outro apoio de braço aqui, para o ocupante do carona. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, ó. Ó. Que legal, cara. É, a vanzinha é super confortável. É touch também, será? É touch, ó. Tudo touch. Aqui provavelmente deve ser alguma de abertura de... É, teto solar. Essa versão acho que não tem. Aqui me parece ser um microfone para a parte... É... Enfim. É... Da multimídia, né? É, porque não sai som dali. Bom. Na parte aqui do carona a gente tem também todo plástico duro com o acionador ali do vidro elétrico. A gente tem aqui que sobe suavemente. Tem muito carro aí que não tem isso. Temos um espelhinho aqui também, ó. Bem legal. O quebra-sol. Ah, não. O microfone é aqui, ó. Eu não sei o que é isso aqui, não. Agora eu fiquei na dúvida. Não tem porta-documento, né? Também não tem espelho aqui. Só um quebra-sol simples, tá? Direção elétrica. Extremamente macia. Tem uns tweeters aqui também, ó. Bem legal. Porta-copos ali, ó. Mais um porta-objetos aqui também. Eu acho que isso aqui seria como se fosse um porta-luvas. Agora eu fiquei na dúvida. Será que tá faltando... Será que tá faltando a tampa aqui? Não sei agora. Fiquei na dúvida. Seria como se fosse um porta-luvas, ó. Porque parece que tem encaixe ali. Ó, o macaco ficou aqui no chão, mas... Provavelmente ele deve estar conferindo as coisas aí. Bom, aqui é o câmbio. Então aqui a gente tem o P. Né? E aí colocando pra trás... Não, peraí. Pro lado e pra trás. Pro lado e pra trás. A gente acionou o D. Engraçado que ele não aparece aqui em nenhuma iluminação. Ele vai aparecer aqui no painel, ó. O D aqui. Né? E aí, deixa eu jogar pro lado e pra frente. O R. Inclusive... Ó, o que eu falei, tá vendo? De celular, ó. Que a imagem não é tão legal. Não tem esterço. A imagem não é... Vou até desligar aqui a iluminação. Dá pra ver, mas não é muito nítida, entendeu? Acho que ficou faltando um pouco isso. Agora, eu só fiquei na dúvida como que a gente coloca no N aqui. Ah, beleza. Pro N você puxa pro lado. E segura. Aí ele cai no N. Tá vendo aqui, ó. O Nzinho. Então vamos lá. Aqui a gente apertando. Ele entra no P. Do parking. Ele aciona ali. Né? Pro lado. É porque ele fica sempre pro lado de cá. Pro lado e pra frente. Ele aciona a Ré. Pro lado e pra trás. Ele aciona o D. E você colocando pro lado e segurando. Ele aciona o N. Entendeu? Ele tem esse tempozinho aqui. Justamente que é pra dar tempo de você ir pra frente ou pra trás. Interessante. Bem... Bem... Intuitivo. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Então a gente tem desembassadores aqui. Inclusive ele tem desembassador também do retrovisor. Que chique. Aqui você desliga o ar-condicionado. Aqui é a telinha do ar-condicionado. Recirculação. Apenas ventilação. Aqui você tem a mudança aqui pra frente, pra baixo. Velocidade aqui. Aqui alterna entre ar e ventilação. E aqui é no alto! Jesus! Ai! E aqui é o alto que ele faz essa barulheira toda. Bom, deixa eu apertar aqui o P. Micro SD. Aqui parece uma coisa de cartão de memória. Mas não é um botão físico, ó. E aqui, peraí. Ah, tá. Você tira assim. Aqui a gente tem um auxiliar e uma USB. Estranho, né? Sai assim, né? Achei diferente. E aqui pra você colocar o mapa do GPS e cartão de mídia. Diferente. Bom, galera. Preço vai estar... Ah, aqui, ó. Aqui você liga o farol de neblina. E aqui é a parte de iluminação. Será que é elétrica? Não, é a loja. Eu acabei de ver lá. É a loja. Bom, galera. O que vocês acharam da vanzinha? Até que ela é bem complexa. Só se ela é meio... Não é, não é, não é? Mas... Tipo... Meio... Assim... O acabamento não passa aquela qualidade... Ó, é touch? É touch. Pelo menos é touch. Não passa aquela qualidade. Tem... Tem poucas rebarbas e tal. Mas aqui, ó. Tem algumas rebarbas assim. Sei lá. Não sei te dizer. Mas é um carro de trabalho, galera. Então... É uma van de trabalho. Então, assim... Acho que tá valendo. Né? Eu curti, mas... Sei lá. Acho que poderia ser um pouco mais caprichado. Enfim. Não sei. Não sei se tem outras versões. Mas basicamente é isso. Bom. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. O preço vai estar na descrição. Tá, galera? Um abraço. Que todos com Deus. Até o próximo... Vocês querem ver lá a frente lá? Vamos ver lá a frente. Já tá aberto. Vamos aproveitar e desligar aqui. Vamos dar uma olhada lá no motor elétrico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na verdade, eu nem mostrei a frente, né? Já tava me despedindo e nem mostrei a frente pra vocês dela, né? Aqui. A gente tem a bateria, ó. Motor elétrico. Isso aqui eu achei estranho, né? Esse cabozinho aqui. Eu achei que ficou muito esticado. Mas, ó. Motorzinho elétrico. Vou mostrar pra vocês a frente. A frente dela como é que é, ó. A gente tem farol alto, farol baixo numa lâmpada única, né? Luz de posição, seta, neblina. Isso aqui, se não me engano, é um DRL. Ele já acendeu em LED. Olha como é que ela é. E aí, gostaram da vanzinha? Bem diferente, né? Eu curti, assim, eu curti ela. Achei legal pela quantidade de coisas que tem. Achei interessantíssimo, mas eu acho que faltou uma... Faltou um carinha a mais no acabamento. Eu acho que faltou. Claro que a gente consegue mudar tudo isso. Tem repetidor de seta aqui na lateral. Óbvio que aqui a gente consegue mudar tudo isso, né? Dá pra colocar, por exemplo, uma outra multimídia, uma outra câmera de ré. Dá pra mandar envelopar de black piano essa parte prata aqui que eu achei também que ficou muito clean, entendeu? Mas fora isso, eu achei bem bacana, bem legal. Pô, tem até resfriamento do banco, isso aí é louco. A anteninha de teto ali, ó. Ó que massa. E ela tem abertura da porta dos dois lados, ó. Abertura de porta dos dois lados. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.